Manda-me um pieta postal de Portugal Outra do Douro e do Rural Das Veios quero ver as Serras E as aldeias que terminas Da Extremadura que é tão bela Eu quero ver as tuas vias Manda-me um pieta postal de Portugal Eu te peço por favor Manda-me um pieta postal ilustrado Com o teu retrato numa carta de amor Manda-me um pieta postal de Portugal Eu te peço por favor Manda-me um pieta postal ilustrado Com o teu retrato numa carta de amor Do Alacanjo quero tudo Papelos, trigo e girassol No envelope se couber Ai, manda-me um pouco de sol E do Algarve tu já sabes É praia, péres e calor Só faltam as flores da Nadeira E os lindos prados dos Açores Manda-me um pieta postal de Portugal Eu te peço por favor Manda-me um pieta postal ilustrado Com o teu retrato numa carta de amor Manda-me um pieta postal de Portugal Eu te peço por favor Manda-me um pieta postal ilustrado Com o teu retrato, numa carta de amor Domingo manda-me as mensagens Dos verdes campos sem igual Detrás dos montes outra imagem Outra do Douro Litoral Das beiras quero ver as serras E as aldeias pequeninas Da Extremadura que é tão bela Eu quero ver as suas vinhas Manda-me um bilhete de costal De Portugal, eu te peço por favor Manda-me um costal ilustrado Com o teu retrato, numa carta de amor Manda-me um bilhete de costal De Portugal, eu te peço por favor Manda-me um costal ilustrado Com o teu retrato, numa carta de amor Manda-me um bilhete de costal De Portugal, eu te peço por favor Manda-me um costal ilustrado Com o teu retrato, numa carta de amor Manda-me um bilhete de costal ilustrado Manda-me um bilhete de costal ilustrado Manda-me um bilhete de costal ilustrado